Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, eu sou o Tevaldo Novaes e nesse vídeo eu vou ensinar a desenhar uma lata de Pepsi. Vou começar aqui fazendo um traço na vertical, aqui eu vou fazer aqui o fundo da lata, eu pego aqui e vou arredondando para dar aquele efeito de arredondado, né? Bom, aqui eu vou colocar o nome Pepsi, vou fazer o nome Pepsi aqui, e aqui eu já faço um traço reto aqui, vou dar o mesmo espaço que eu dei dessa parte aqui para o P aqui, aqui eu vou subir reto, bom, aqui eu vou pegar a parte aqui do fundo ó, aqui eu vou subir aqui, ó, aqui um pouco acima do nome Pepsi, eu vou fazer o logo da Pepsi, vou fazer um círculo aqui, um círculo meio que oval, no caso da posição da lata aqui ele vai ficar um pouco oval, aqui eu faço outro círculo dentro, faço uma borda, né? No caso, no círculo e aqui eu vou pegar um traço aqui, ó, arredondando aqui no meio e aqui eu pego outra aqui embaixo, ó, já abrindo mais um pouco, aqui em cima, ó, eu dou um espaço aqui também, eu faço aqui uma borda aqui em cima, ó, aquele desvio que ela tem aqui em cima, então eu faço um relevo aqui, seguindo essa parte aqui, ó, seguindo esse mesmo formato que eu fiz aqui embaixo, para dar esse efeito arredondado nela, aqui eu dou uma desviada para cá, para dentro, aqui também, aqui eu já faço a boca, ó, aqui eu faço dois tracinhos para cima, essa parte aqui já é ao contrário, já vou arredondando, só que é ao contrário, aqui eu faço uma borda, ó, nessa parte, e aqui eu faço os detalhes aqui da tampa, ó, o abridor aqui em cima, aqui eu faço um detalhe que tem aqui do lado, ó, as informações da lata aqui do lado, alguns nomes, bom, agora eu vou começar a pintura, e vou falar o processo da pintura aqui para vocês, eu vou começar a pintura com o azul turquesa, fazendo as partes mais escuras da lata, escurei isso um pouco aí do lado, aí no meio também, em cima do logo que é mais escuro, onde tem mais sombra, em seguida eu uso o azul real, sobrepondo aí, fazendo uma mesclagem com o azul turquesa, essas partes que eu deixei em branco, eu já vou passando o azul real bem de leve, eu vou fazendo a parte de cima também, fazendo um degradê, vou deixar essa parte aí em branco, para fazer uma luz aí, em seguida eu uso o preto ali em cima, na tampa, agora eu já uso o azul cobalto, vou reforçando mais com o azul cobalto, as partes mais escuras, e as partes mais claras, eu vou passando ele de leve também, vou fazendo um degradê ali na parte de cima, da parte mais escura, para a parte mais clara, nas partes mais claras eu uso o azul, reforçando com o azul cobalto, Essa parte aí da tampa Eu vou iniciar as partes mais escuras Com o cinza escuro Em seguida eu uso o cinza quente E aí eu vou reforçar um espaço mais claro com o azul Vou fazer umas gotas de água E nela eu faço alguns detalhes com a caneta borracha Alguns pontos mais claro Em seguida eu uso o azul turquesa Para escurecer um pouco embaixo E depois eu uso a caneta de gel branco Para fazer o ponto de luz ali na gota de água Aí no nome Pepsi eu vou fazendo as bordas das letras Deixando o meio em branco Porque as letras são brancas Então eu vou fazer as primeiras bordas Deixando o meio em branco Em seguida eu vou pintando ao redor Por fora Com o azul turquesa Eu também já vou cercando aí o logo da Pepsi Fazendo as bordas E vou pintando essa parte aí Com o azul turquesa Deixando ele no meio mais claro Aí eu vou pintando as partes mais escuras Com o azul turquesa E se você quiser saber mais sobre desenhos realistas Eu também tenho um curso completo De desenhos realistas coloridos Eu vou deixar o link aqui na descrição E no primeiro comentário fixado Para o ensino do básico ao avançado E além do mais O curso é feito todo com Material barato Material que você encontra em qualquer papelaria E aí eu vou fazer o mesmo processo Que eu fiz na parte de cima Em seguida eu uso O azul real Vai mesclando aí Deixando algumas partes claras ali também Nessa parte aí eu vou utilizar o vermelho Primeiro eu faço as bordas ali Depois eu vou colorindo No meio Reforço bem aí com o vermelho E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.